E o calor foi o assunto do fim de semana na cidade mineira de Araçuaí, não foi diferente, viu gente? O município de 34.297 habitantes alcançou no domingo a temperatura de 44,8 graus e Araçuaí assume a liderança como a cidade mais quente do mundo nas últimas 24 horas. O Miguel Brás tem outras informações. Boa noite Miguel, bem-vindo ao MG Record. Ei Roberto, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha por esta edição de segunda-feira. Olha só, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia Araçuaí bateu a casa dos 44,8 graus nesse domingo, sendo considerado o dia mais quente no histórico de medições no Brasil. Até então, o registro de altas temperaturas anterior pertencia a uma cidade no Piauí, quando em 2005, Bom Jesus registrou 44,7 graus. Ainda na lista das cidades que mais fez calor de dia mais quente nesse domingo, está outra aqui da nossa área de cobertura, Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. Ainda conforme o IMET, Itaubim bateu 41,9 graus. Mas ainda segundo o Instituto, das oito ondas de calor que atingiram o país em 2023, sete elevaram os termômetros acima dos 40 graus. Mas a onda de calor já vem perdendo força. Isso porque o IMET divulgou que há previsão de tempestades para quatro estados, dentre eles, Minas Gerais. O aviso é válido até esta terça-feira. Será que vem chuva por aí, Roberto? Eu volto com você. Miguel, dependendo das proporções, lógico, a gente precisa sim da chuva, né? Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação.